Agora um flagrante impressionante, você vai ver que uma passageira de um carro filmou o próprio acidente de trânsito. A mulher, olha só, já capotou, hein? A mulher e a motorista, que são enfermeiras, seguiam na rodovia quando ambas foram surpreendidas por uma manobra precipitada de um caminhão. No momento do impacto, o airbag, agora você vai ver mais uma vez, ele vira à esquerda, o carro bate com tudo na lateral da carreta e ela acaba filmando o próprio acidente. O que você viu é que o airbag foi acionado e acabou derrubando o celular que estava na mão da mulher que registrava a viagem. Veja mais uma vez, ele realmente vira sem sinalizar e ela que vinha corretamente pela pista da esquerda, onde podia seguir em mais alta velocidade, acaba sendo surpreendida, não consegue evitar o acidente. As duas enfermeiras tiveram lesões leves ainda bem, porque de certa forma o motorista agora percebe o que ia acontecer e consegue frear o carro e elas foram socorridas ao hospital, feridas apenas levemente. O condutor do caminhão informou a equipe que não viu o veículo se aproximar, porque o carro tinha cor escura, que então, segundo ele, ele confundiu com a cor do asfalto. Então não percebeu a chegada do carro. Flagrante de trânsito que chega para nós da cidade de Bacabeira, no Maranhão.